Salve galera, desculpa a ausência aí no canal, já vai fazer uma semana que eu não posto nada por aqui, mas para quem sabe que sou o meu canal, vai ter um link fixado aí no topo dos comentários e na descrição desse vídeo, entrem nele que você vai ter acesso ao nosso portal, do qual o endereço é cristolucer.com.br e nesse portal eu costumo fazer alguns conteúdos lá que ficam só lá, não vêm para o canal, mas beleza. Vou tentar ser breve nesse vídeo de hoje, só quero passar um pensamento, uma reflexão que eu tive, não sei se vai fluir tão bem se você estiver assistindo esse vídeo, então minimamente eu considerei que fluiu para ter postado, digo isso porque eu comecei a montar um artigo sobre o tema que eu vou falar hoje, dia 10, só que aí diante das circunstâncias eu acabei não conseguindo gravar e hoje é dia 14, salve engano, é isso mesmo? É, hoje é dia 14 e eu ainda não havia feito, mas bom, vamos escorrer sobre o tema, né? Eu vou mostrar para vocês, então se eu postei é porque eu achei que fluiu minimamente, só que acho que não vai fluir tão bem quanto deveria se eu tivesse feito antes, porque o tema é sobre um insight sobre comparação de perspectiva, errado e certo ao mesmo tempo. Então eu vou tentar mostrar aqui que o errado e o certo, eles coexistem simultaneamente dependendo do momento no tempo, do observador e assim sucessivamente. É por isso que o fundador de nossa escola aqui, mestre Bob Navarro, ele enfatiza bastante que o ensinamento base que Jesus, por exemplo, nos trouxe é a honra e o amor. A gente tem que ter como base mesmo, as perspectivas que a gente tem que ter para fazer um julgamento, uma decisão ou qualquer coisa semelhante, você tem que ter a base, a honra e o amor, porque assim você será justo, a honra é a lógica, é o pai, o Deus pai, por assim dizer, enquanto o amor já é a sensação, círculo, né, Deus mãe, reta, lógica, honra, círculo, sensação, amor. Então com a junção desses dois aspectos, base da existência, você tem o fruto, o filho, que é a justiça, né, e isso ecoa nas linhas do tempo, mas não é o tema que é agora. Então entendendo isso, que você tem que ter como princípio, base, a honra e o amor para você tomar decisões ou mesmo julgar, muitos gostam de falar, não julgueis, né, porque na própria Bíblia fala para não julgar, mas também na Bíblia fala que julgaríamos até os anjos. Então é um assunto complexo, eu quero que seja rápido esse vídeo. Então se você é novo por aqui, confira outros vídeos desse canal, entre em nosso portal e principalmente confira os vídeos do mestre Bob Navarro. Acesse esse livro, acesse o livro Lúcio, onde a verdade é a lei, ele tem mil páginas, e aqui você conseguirá esclarecer qualquer dúvida, e não estou sendo prepotente, eu convido qualquer um que duvidar do que eu estou falando a estudar. Você terá respostas tanto binárias, ou seja, do tempo, da nossa história, dos desdobramentos, por que aconteceu guerra, por que guerra, ou então, independente das suas dúvidas que envolvam a nossa história temporal, desses 6 mil anos para cá e mais, né, atemporalmente, você vai entender que o lá temporal é temporal, a consciência, tudo aqui. Então vamos lá, já enrolei bastante, então você precisa ter como base a honra e o amor. Pô, mas como o mestre Bob vem falando muito sobre isso, eu vou até, quem não viu a última live dele, deixa eu ver se é a última mesmo, porque ele vem fazendo muitos tiktoks também, que é bem importante, sigam lá, tiktok Bob Naval, então, acabo me confundindo se é a última live, mas eu acredito que sim. Na última live dele, eu vou deixar no link aqui também, vou deixar na matéria, no artigo, entra aí no link para vocês conferirem. Mas ele vem falando muito sobre isso aí, né, sobre a honra, o amor, porque as pessoas perguntam, ah, mas como que eu vou saber como é a honra, né, se eu estou sendo honrado ou tendo amor? É básico, né, Jesus ensinou, é, como que é? Amar a Deus sobre todas as coisas, né, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, amar ao próximo tem que ser como a ti mesmo, porque você não pode fazer para o outro, seja por amor ou por ódio, não importa, você só faz para o outro aquilo que você faria com você, de fato, de verdade. Então, isso é uma medida coerente, né, que funciona. Se você não faz com o outro que você não faria com você, então você está tendo ali como base a honra, né. E, às vezes, isso é complicado entender para algumas pessoas, né. Então, eu já enrolei bastante, vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui, mas o que me fez trazer esse vídeo hoje? Eu vou tentar compartilhar com vocês a reflexão. Eu não sei se eu vou conseguir entrar tão profundamente, vocês vão me entender, porque passou o meu time, já fazem quatro dias. Mas o que que é, ó, eu espero que o Mão Felipe não se incomode, tem a ver com uma postagem dele, que eu vi ele postando. E aí me veio, eu comecei a refletir sobre o que eu li. O que acontece, ó. Dia 10, eu entro no meu ofício normalmente, aí o que acontece? Eu começo a rolar minha timeline e tudo que for da escola eu vou curtindo, né, para ajudar a propagar e etc. Então, eu comecei a rolar minha timeline quando eu vi um post do Felipe, o Felipe Zarias, que estava compartilhando de alguém. E o post dizia, se você viu alguém roubando comida, você não viu. Aí eu meio que não refleti muito, eu lembrei até daquela frase, né, tipo, da galera que gostava de falar, tipo assim, saiu para a balada, né, e tem compromisso. Aí, quem me viu, como é que é mesmo? Quem me viu mentiu. A galera gostava de brincar de falar isso. Aí eu lembrei dessa frase, mas eu pensei, peraí, o que que ele quer dizer com essa frase? Se você viu alguém roubando comida, você não viu? Aí eu comecei a pensar sobre isso. Como assim, se você viu alguém roubando comida, você não viu? Aí eu comecei a pensar. Puts, ah, tô entendendo. Aí eu comecei a filosofar sobre isso, né, por que que eu fingiria que não via alguém roubando? Aí eu comecei a entrar em umas conclusões. Pô, eu acho que ele quis dizer o seguinte. Para uma pessoa estar roubando comida, obviamente ela não está roubando pelo simples ato de roubar. Vai muito além disso. Então, aí eu comecei a filosofar. Eu tô indo em tempo, eu tô tentando ser o mais claro, transparente, e passando como foi que aconteceu comigo no momento, né, dessa reflexão. Aí eu comecei a pensar, pô, se a pessoa está roubando comida, obviamente o contexto dela não é bom, porque pra que que ela vai roubar comida? Então, obviamente, ela já está passando fome, obviamente, na casa, entende? Alguma coisa que envolva necessidade, porque se ela estivesse roubando por roubar, por um vício de roubar, ou por alguma coisa, simplesmente pelo ato de roubar, ela roubaria outras coisas, né? Porque ela tem... Porque independente do que você roube, já teve pessoas que foram presas porque roubou, teve que... Foi preso, ou teve que... Teve que arcar com consequência de roubar uma margarina no mercado, ou qualquer coisa assim. Então, penso, se a pessoa está pelo ato de roubar simplesmente, seja por qual motivo for, ela não roubaria alguma coisa que botaria a vida dela em risco, uma margarina, ou uma coisa de comer, ela ia roubar algo mais valioso, correto? Então, eu comecei a filosofar sobre isso. Então, ah, entendi, eu pensei, né, se você viu alguém roubando comida, você não viu, aí eu pensando, eu falei, ah, entendi o que ele quis dizer com isso, por que ele compartilhou essa publicação? Porque é óbvio, se você vê alguém roubando comida, independente do contexto, finge que não viu, que é melhor que você querer dar um argumental, querer denunciar, porque a pessoa deve estar passando fome. Comecei a pensar sobre isso, só que aí, por que eu fiz essa matéria? Está vendo? Para mostrar para vocês como que a mesma coisa pode mudar de contexto diante do momento, do movimento, do contexto, e assim sucessivamente. Por quê? Porque eu pensei, eu falei, claro, óbvio, então sempre que você vê, eu tentando entender a frase que ele compartilhou, eu falei, pensei, sempre que você vê alguém roubando comida, é óbvio que é melhor você fingir que não viu, porque é óbvio que ele deve estar passando fome, é óbvio, para mim começou a ficar óbvio isso, né, mas isso tudo aconteceu num momento de, sei lá, cinco minutos, no momento que eu estava ali, né, então eu falei, ah, entendi, entendi, só que no que eu falei que eu entendi, eu rolei, rolei para descer e já vi uma sequência, entendeu, foi papum, eu vou mostrar para vocês, na sequência eu já vi um outro post aleatório aqui, que nem sei de quem que é, que já me fez, opa, opa, não é bem assim, então eu já deixo bem claro que eu nem estou falando aqui com o irmão que compartilhou o terrado nem nada, até ele se vê isso aqui, ele vai entender o que eu queria dizer, na hora que eu vi a próxima postagem que é de uma pessoa que eu nem conheço, eu nem entrei na matéria, vocês vão me entender, eu já vou mostrar, eu já comecei a pensar, opa, peraí, não é assim, não, não quer dizer que, não posso bater o martelo, querendo dizer que toda vez que alguém está roubando comida, quer dizer que eu tenho que fingir que eu não vi, porque é o melhor a fazer, porque está certo, entende, do mesmo jeito que a gente explica aqui, que as leis foram feitas, porque no antigo testamento eram novos homens, uma nova humanidade, então eles não tinham discernimento, assim como uma criança não vai conseguir entender as complexidades da vida que você tem para ensinar, então você tem que lidar com isso, não é o momento de explicar isso tudo de novo, mas assim como nós nos feriamos entendendo, entendemos e temos as leis em nosso coração, porque passamos pelo inferno, pelas emoções, então hoje a gente pode flutuar sobre as mesmas, flutuando sobre logicização, então você consegue observar tudo que era aquelas leis e tal, então você não faz uma coisa porque não pode ou porque pode, entende, você faz porque você tem coerência dentro de si para lidar com aquilo, então o que acontece, eu vou mostrar para vocês que vai ficar melhor agora, vai ficar melhor de explicar o que eu quero dizer, então a gente vai mudar aqui o formato, e para finalizar eu volto aqui e a gente conclui, então galera, continuando aqui, aqui eu estou no corpo da matéria que eu estou fazendo, se vocês virem alguma coisa escrita errada e não liga, porque as vezes o teclado meu está bugado e ainda não terminei, quando eu fecho o artigo para soltar, aqui está pronto, e mesmo assim, as vezes passa alguma coisa e tem que ficar corrigindo, então vamos lá, continuando aqui, olha para você ver outra coincidência, eu vi hoje aqui, era 13 minutos, eu tenho uma ligação bem interessante com o número 13, etc, é sincronicidades, não é esse papo, tem aqui no canal, mostrando por que a gente vê números repetidos por muito tempo, muitas vezes, etc, mas enfim, eu tenho uma ligação bastante interessante com o 13, tanto que eu nasci no dia 13, numa sexta-feira 13 ainda, que já vai para esse lado mais sombrio, abstrato e tal, o povo fala que sexta-feira 13 é o dia do azar, imagina uma criança que nasceu nesse dia crescendo, ouvindo falando que é o dia do azar, mas enfim, eu sempre considerei um dia de sorte, e sempre tive sorte com esse dia também, mesmo o que pareceu o azar, depois do tempo passar, eu fui entender que na verdade foi um livramento, foi sorte, então vamos lá, então eu descendo, eu vi o Felipe Zahis recompartilhou, dessa pessoa que eu não lembro quem que é agora, eu acho que nem era da escola, não sei, não lembro mesmo, se for eu peço desculpa, muitas coisas, não dá para decorar com todo mundo, mas eu vi, se você viu alguém roubando comida, você não viu, então já falamos sobre, pensei, óbvio, deve ser claro, sempre que você vê alguém comendo, é melhor você fingir, roubando comida, é melhor você fingir que não viu, do que tentar falar alguma coisa, porque é óbvio, entendeu, então a princípio me pareceu óbvio, só que aí, o que acontece, eu logo estava nessa sequência que vocês vão ver aqui, imagina que isso fosse a timeline do meu Face, ou do Face de qualquer pessoa, eu filosofei, pensei, falei, caraca, é isso mesmo, isso que ele quis dizer, viu alguém roubando comida, logo não viu, deixa a pessoa, mas aí, na hora que eu desci, eu já vi essa postagem, ignora isso aqui, eu até vou ler um pouquinho, aos 23 anos, Amber Reich pesava 300 kg, e foi brutalmente humilhada por espectadores e fotógrafos, quando o Amber chegou ao aeroporto, o apoio, enfim, logo em seguida, na sequência mesmo da timeline, eu já vi essa parada aqui, aí já me deu um insight, eu já comecei a rever de novo, peraí, se eu ver alguém roubando comida, logo eu não vi, porque é óbvio que então, aquilo ali, eu não vou ter como julgar de alguma forma, ou tentar impedir, porque é óbvio que ela está passando fome, necessidade, então é óbvio que alguém roubando comida, eu tenho que fazer vista grossa, aí eu já entrei em pensamento, aí aquela obviedade acabou, então eu mudei de contexto, eu nem cheguei a entrar nessa matéria, entenda gente, não tem nada a ver com a matéria, com a pessoa, eu não sei direito a conclusão, eu estou tentando passar para vocês a reflexão que eu entrei diante disso que aconteceu, o que acontece, aí eu já mudei de opinião, eu falei, peraí, a mesma situação, eu estou vendo de novo, eu vi alguém roubando comida, na geladeira, ou seja onde for, fingi que não vi porque está certo, mas beleza, se estivesse passando fome e tudo mais, ok, mas e nesse caso aqui, aí eu entrei na seguinte reflexão, mas e, então o mesmo contexto, eu vi alguém roubando comida, logo não vi, mas e se essa pessoa, ela está correndo risco de saúde, um risco muito grave, e se essa pessoa, de fato, ela foi regrado por vários especialistas, eles estão em uma luta diária, a família está lutando contra isso, se a própria pessoa está lutando contra isso, que ela está compulsivamente comendo e tal, ela tem que regrar ali a sua alimentação, espero que vocês entendam o contexto, entendam o contexto do que eu estou querendo dizer, a parte específica e importante, depois eu tento concluir melhor, então eu reavaliei de novo ali o meu pensamento, falei, não, peraí ué, e se a pessoa que eu estou vendo roubando comida, for uma pessoa, realmente, que ela está com compulsividade em comer, já, especialistas, a própria pessoa já pediu para ajudar ela, que ela não consegue parar e se ela continuar comendo dessa maneira, ela vai acabar morrendo ou coisa esperecida, entende? Então imagine nesse contexto, que a própria pessoa já pediu para ser ajudada, entendeu? É uma coisa mais forte que ela, então se eu vejo essa pessoa roubando comida, eu tenho que fingir que eu não vi? Então a conclusão, galera, do que eu estou querendo dizer aqui, é a seguinte, tudo na vida não é papum, bater o martelo, isso é coisa do antigo ensinamento, nós no feriano, a gente tem que ter como base para decidir algo e tudo mais, eu vou voltar aqui a câmera, que é melhor para a gente discorrer sobre isso, só um instante. Então galera, só para fechar esse raciocínio, daria para me falar disso aí de uma outra forma, bem simples, mas eu gosto desses exemplos aqui, porque talvez tem pessoa que não consegue entender, ela vai entender. O que eu quero dizer? Isso aí você pode, vocês podem abranger para tudo que é área, tanto que você pode ver a Thumb no portal dessa matéria aqui que a Adri fez, é sobre, é, está mostrando o Miguel e o Lúcio, o azul e o vermelho, o azul e o violeta, no caso ali, é a briga entre azul e vermelho, nesse aspecto. O que eu ia dizer? Então, isso aí você pode abranger para muitas áreas da decisão, né, você pode, podem colocar a parábola, do que tem na Bíblia, do filho que foi e o que ficou, dá para ir muito além. Mas a única coisa que eu quero dizer aqui é que a mesma coisa diante do momento no tempo e espaço, do contexto, da forma que ela acontece, ela pode estar correta ou não, entendeu? Aí que você começa a entender algumas coisas no Antigo Testamento, veja outros vídeos nossos aqui para vocês contextualizarem melhor, porque muita gente chega aqui já com vários estereótipos, já querendo encontrar alguma coisa, já pensando que está falando em site, no título, então é isso que eu vou ouvir, aí acaba tendo uma coisa que chama edição mais cognitiva, que passa, a gente está explicando várias coisas e ela acaba não captando porque ela está esperando uma resposta típica ou um entendimento de alguma coisa, ela está limitando a si mesma ao invés de ouvir, tentar entender o que está sendo passado. Então em resumo, eu só quero dizer que veja bem como a mesma coisa pode estar certa e errada ao mesmo tempo, entende? Consegue compreender o que eu estou querendo dizer aqui? Se você vê uma criança roubando comida, aí você sabe que o contexto daquela criança é que, sei lá, vamos supor, acontece, a mãe perdeu, o pai dele morreu, a mãe está sozinha, cuida dele, ela está desempregada ou então virou malcórdia, está viciada, entende? Ele não tem o que comer e acabou achando ali uma comida, moscando e tal, roubou, você viu, o que você vai fazer? Você vai apontar, você vai acusar, você vai prender, você vai fazer o que? Ou você vai fingir, nesse caso, eu estou falando em específico, fingir que não viu porque você conhece o contexto, você sabe o que é que ele passa, então é melhor fingir que eu nem vi porque ele só vai alimentar e não está roubando para roubar e ele roubaria outra coisa. Então, a partir dessa perspectiva, parece que o fato de alguém roubar comida você sempre vai fingir que não viu porque está correto, entre aspas, conseguem entender? Eu não estou falando que roubar é correto, estou falando de contexto, mas aí a mesma situação, uma pessoa de novo roubando comida, se você fingir que não viu, você pode estar sendo errado, se o contexto for, aquela pessoa já te pediu ajuda, a família pediu ajuda, ela come compulsoriamente, compulsivamente, ela precisa ter uma base, uma regra, ela precisa se alimentar naqueles horários específicos, aí você vê ela pegando comida fora daquele horário, entende? você vai fingir que não viu ou você vai ajudar? Então, basicamente o vídeo é esse, galera, eu fiquei um tempão sem gravar, vou continuar fazendo vídeo sobre games e tudo mais, se você é novo aí no canal, eu acredito que esse vídeo vai ficar bem complicado de você entender, então eu peço que veja outros vídeos, entra aí no link fixado, se atualize, se informe melhor, abranja, expanda aí os seus pacotes, tenta ler o nosso livro, veja outros vídeos, porque aí você vai assimilar melhor tudo que a gente fala aqui, as comparações, etc, porque senão a gente tem que explicar tudo de novo, tudo de novo, tudo de novo, então a gente não sai do lugar, tem que fazer só vídeos enormes e assim vai, então eu vou ficando por aqui, espero que tenha andado para entender, se ficou difícil de entender alguma coisa, deixa aí nos comentários, tanto você que está aqui no nosso portal, quanto você que está no meu canal, eu vou postar esse vídeo sim, mas eu acho que não ficou tão bom no sentido de informativo quanto ficaria se eu tivesse gravado no dia 10, que foi o dia que tudo aconteceu, porque aí veio vários insights, muita coisa era para ser mais do que eu estou passando aqui, mas minimamente eu consegui ainda manter o conceito do que eu quero falar, então é isso galera, se ficou muito vago, se está difícil de entender, sejam sinceros e comentem aí embaixo, mesmo quem é aluno das antigas e tudo mais, faça uma avaliação, comente aí se deu para entender e se você nunca viu nenhum conteúdo desse canal, não conhece nosso movimento, não conhece nosso portal, também quero o seu comentário, ficou, não dá para entender nada, deu para entender alguma coisa, enfim, deixe aí as questões, deixe sugestões de tema também e deixe suas dúvidas relacionadas a esse tema em si, a esse vídeo em si e a qualquer coisa que você tenha dúvida que eu tento esclarecer aqui e é isso, não deixe de visitar nosso portal, que tem conteúdo de sobra, a gente fala sobre questões de todos os aspectos, de todas as áreas e o mais interessante eu diria que a gente fala de coisas atemporais, que servirão, que farão sentido em qualquer momento no espaço-tempo, ou seja, passado, presente e futuro, então isso inclui dimensões, seres, qualquer coisa, qualquer ser que você possa imaginar, qualquer coisa que você possa pensar, se chegar até a nossa escola e estudar os 7 barra 12 momentos eternos, que é o corpo da coerência, estrutura da luz, isso será relevante, entendeu? porque está além do espaço do tempo, ou seja, não importa que lugar ou que ser, ele, essa própria coisa, depende do que a gente explica aqui para ela existir, então é isso galera, eu agradeço aí para quem chegou até aqui, deixe seu like aí se você gostou do vídeo e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, que ajuda muito aí na nossa missão, então é isso, fiquem com Deus e luz para nós. Tchau, 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 tchau.